Oi galera, boa noite. Olha, essa planta aqui eu comprei hoje, acredita, foi 10 reais. Olha que coisa mais linda, olha, já cuidada, cheinha, dá gosto de ver, né galera? Tem essa também, tem essa também, olha. Olha, essa aqui é antúrio, eu comprei hoje, olha, cheiona, que linda, coisa mais linda, 15 reais. Não dá gosto de ver uma coisa tão linda, tão arrumadinha, por um preço bacana. Eu cuido como se fosse minhas filhas dessas plantas. Graças a Deus. Valeu galera, vou ficar por aqui, o vídeo curto. Uma boa noite pra vocês. Beijos, tchau. Dá um like, hein? Tchau. 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 Tchau.